Segunda corrida do treino de trabalho de preço, a última corrida eu não considerei como treino porque não trabalhei preço só de uma responsabilidade e depois carreguei o stake. Corrida ali com um amplo favoritaço, os outros cavalos ali estão um pouco equilibrados então, vamos ver o que dá para tirar daqui. O drone não pegou, pegou um stake, já subiu. Vamos para o próximo, vou tentar trabalhar um link nesse segundo favorito aqui. Passar um back nele. Pedido que a minha cara for contra, eu inverto a posição. Então... Vou trabalhar em back nele. Está mais fácil do mercado não inverter. Invertir posição. Responsabilidade alta. Tenta diminuir aqui se é a responsabilidade. O mercado nem trabalhou lá em cima. one-ORING e an Market suspended.